Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos estar trazendo pra você aqui esse Honda, cara. Hoje eu tô aqui com o Luiz e o canal dele vai tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo nos comentários fixados, tá? Cara, fala mais sobre esse carro aqui, ano que vem. Então, pessoal, esse carro aqui é um Honda Civic, ano 2000. Ele é o 106 cv, tem o VTEC, automático, 4 marchas, 1.6. É um carro que eu comprei de um amigo meu, né? Inclusive ele é o mecânico lá da oficina Pixcar, que é onde eu vesti no meu outro carro. Eu tinha um Honda Fit. Se vocês quiserem saber o que aconteceu com o meu Honda Fit, sai lá no canal que explica certinho o que aconteceu com ele e como que eu fui chegar nesse carro aqui. Mas é isso, ele veio com aro 17, tá calçado no 205,40, né? Olha aí galera, essa aqui é a roda, tá? Roda bem legal. Roda é a Suya, ela tá precisando de uma reforminha, mas é uma roda japonesa bem bacana aí, o pessoal gosta bastante da sua roda. Parte de suspensão, motor, é tudo original. A única coisa que ele tem de diferente é uns ledzinhos na lanterna e o som que eu coloquei, né? Tá com um DVDzinho e um subwoofer de 12 no porta-mais também. Olha galera, aqui ó, Civic tá? 2000? É 2000. 2000, 2000, 2000, 2000. É a versão LX, tá? Bem legal, tá galera? Essa aqui é a versão automática. Só que assim galera, vocês sabem que carro automático, quando se trata de Toyota e Honda, geralmente marca japonês aí, eles têm uma durabilidade muito grande, né cara? Sim, com certeza. E esse câmbio tá novo, né? Foi trocado, né? Esse câmbio, ele foi todo feito, né? Então galera, tá... Tem alguns detalhes pra fazer, né? É, tu sempre tem, né? Ó galera, essa aqui é a frente dele, tá? Mas vai ficar bem legal. Então já se inscreve no canal aí, tá esquecido de falar pra vocês, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, então... Vamos lá cara, bem legal, tá? Eu achei tipo assim, pelo ano do carro, se você olha no retrovisor, ele parece ser mais novo, parece ser tipo um 2005, né? É, então... Um 2000 e... Sei lá, 2012. Eu tive uma curiosidade desse carro, que ele tem o ajuste do retrovisor elétrico, né? Ele tem o controlezinho aqui, né? Vamos mostrar aqui dentro então, pessoal? Pode ir, fica à vontade. Tá bem conservado, por dentro tá muito mais conservado. Tudo bem revestido, tudo em couro, tá? É, soft touch. Paninho, soft touch. Então vamos entrar aqui. O painel também é soft touch. Ó galera, o painel, ó. Deixa eu colocar o banco pra trás, que eu sou muito grande, né? Então não tem como. Tem airbag aí, airbag passageiro. Ó galera, temos aqui, ó. Painel de instrumentos, cara, tem bastante coisa, hein? Tem, tem bastante coisinha. Porque se vocês verem lá em cima, galera, espaço pra muita coisa, caso der algum problema, né? Mas, ó, ali tem indicador de marcha, cara. Ele é bem completo pra um carro 2000. Sim. Tá bem legal, galera. E azul também, que é bem bonito, né? Tem ar-condicionado, funciona, hein? Condicionado, isso aqui é completão, então. Completão. Tô com o teto solar só. Tô com o teto. Ó, galera, aqui você, aqui que é o motorizador? Isso, ele tem aqui. Ele tá meio emperradinho do lado de lá, mas ele funciona com o carro... Deixa eu fechar aqui só pro pessoal ver. Tem que só virar a chave aí, ó. É, tem que virar a chave. Não, depois eu mostro o pessoal, então. Ó, galera, todos os comandos aqui, tá? Das quatro portas, os vidros das quatro portas. O que que é esse ion aqui pra trancar? Então, cara, eu não descobri ainda o que é esse ion. Não descobri, não descobri, tá, galera? Incrível. Ó, esse aqui é o volantezinho dele, a buzina aqui do lado, então você não precisa ficar dando soco no volante, tá? Esse revestimento não é o original, é? Não, não, não é o original, não. Tá, mas tá bem bom, tá muito bom, bem bonito. Tá bacana, tem gosto. Já veio assim do outro dono, né? Aham. Do meu mecânico. Então, é isso aí, galera. Como eu falei pra vocês, galera, ele é automático, tá? Aqui tem uns pedais. Ali, isso aqui é a abertura do capô. Depois a gente mostra pra vocês o motor lá. Ele abre o porta-mala aqui por dentro também, ó. Aqui, galera. Todos os comandos, abre a boca do top também. Ah, aqui embaixo, né? Bem legal, galera. Ele tem vários ajustes, né? Tem, tem ajuste de lombar, ajuste do encosto normal. Ó, de lombar, galera. Um carro desse tem ajuste de lombar, é tipo algo bem... É coisa de carro completo mesmo, né? Cara, bem legal. Tem todos aqui do lado, tá? Os ajustes, ó. Vocês conseguem ver aí. Aqui tem uma abertura aqui. E ele tem ajuste de altura do volante também. Altura do volante. Altura ou profundidade também? É, acho que é só altura. Ó, galera. Aqui, ó. Não vou mexer agora, tá? Mas depois, quando a gente for... A gente vai dar uma volta, né? Tranquilo. Então, aí eu mostro pro pessoal. Ó, galera. Aqui é a parte... É... Parte central, né, cara? Temos o radinho aqui. Esse aqui é na original, mas você tem o original, né? Vai colocar, né? Pisca, fica aqui em cima. Desembaçador, tá? E, tipo... Ele é bem bonito por um carro antigo, né, cara? É, então. O painel dele... É que o Honda, né, cara? É japonês. Carro japonês sempre é muito bonito, muito harmonioso, né, cara? E o que é isso aqui? Poxa. Ah, isso daí é um porta-objeto, né? Ah, que legal. Porta-objeto, ele desce suave, ó. Tem aqui também desse lado, ó. Tem? Olha só. Olha, galera. Tem que pôr moeda, né? Ele... Esse aqui não desce suave, mas ele se... O rolo, ele sobe sozinho, né? Bem legal. Tem um posto de irmão aí também, que deve ter umas tralhas. É, eu vou mostrar pra pessoal depois. Olha, galera. Tá vendo? Esse aqui é o quê? Relógio? Relógio que tem nele. O original dele. É, condicionado. É, aqui é o... 12 volts do cigarro. Espaço pra você colocar uma carteira aqui. Esse aqui é o que também. Esse aqui é... Nossa, caralho. Porta-copos. Cara, carro japonês é incrível, né? Tudo que você tem que ir. Uma vez eu entrei no SW4, era tudo assim, cara. Tudo que você tinha que apertar. Olha, o câmbiozinho de quatro marchas dele, tá? Bem legal. São bem longas as marchas, né? Bem longas, bem longas. Tá, aqui é o freio de mão. Não é revestido, mas ele... Tem um revestimentozinho, uma borracha aqui, um borrachado, tá? Que é o... Porta-carteiras, um porta-objetos. Também é revestido aqui em cima pra você poder... apoiar o seu braço, né? Aqui, galera. Aqui são os bancos, ó. Tá vendo como é que eles são bem legais? É bem... Eles são bem costurados, né? Tipo, tem uma textura bonita, né? Sim. Você quer aquela do outro lado pra gente mostrar pro pessoal o porta-luva? E, galera, deixa eu mostrar aqui assim pra vocês, ó. Tem espelhinho. Porta-luva ali. Aqui também tem espelhinho. Tá, bem cheio. Olha, galera, esse aqui é o porta-luva. Mas, cara, são de coisa. Tem, tá aqui todos os documentos, ó. Do proprietário antigo. O cara guarda os documentos, velho? É todo histórico aqui do carro. O meu também tem, mas eu não uso não, cara. Eu deixo lá jogado. Aqui o manual do proprietário. Tá tudo certinho. Até uma certa quilometragem o proprietário fez na revisão do concessionário, ó. Tem toda a papeladinha dele. Nossa, né? Você guarda papelada de carro? O meu, eu não tenho nem o manual do carro. Olha lá, galera, a ideia lá. Esse aqui foi um carro que foi meio que um achado. Falta cromia. Cara, o legal deles são as rodas, né, cara? Se reformar as rodas, é que você não curte muito, né, mano? Então, pra andar assim aqui na Indaiatuba é meio complicado. Ó, temos ali, ó, alças, tá? Alças para todos os passageiros. Lá atrás temos cinto de três pontas. Olha que legal. É. Cinto de três pontas. Tá? Lógico, não no meio, menos no meio. Mas temos bastante coisa, tá, galera? Deixa eu pegar isso aqui, velho. Ah, é? Vamos lá, pessoal. Ó, galera, esse aqui é o canal dele, tá? Você vai lá no canal dele e segue lá, se inscreve lá. ele tem conteúdos legais, principalmente sobre carros japoneses, tá? Cara, vamos mostrar o porta-malas? Bora lá. Vamos ver lá o porta-malas, galera. Abertura na chave, né? Tem umas caixinhas aí da lavouca. Caixinha, né? Cara, é bem espaçoso e bem revestido, né, cara? É, não, ele é demais. Eu só não tenho revestimento aqui nessa parte, né? Ah, mas isso aí é de menos também, né, cara? Até carros de hoje em dia são assim. Vamos mostrar só o motor de último aí, porque já tá acabando o vídeo também, né? Já mostramos quase tudo, né, cara? Vou mostrar lá o... O D16Y7, esse motor. Mano, o pessoal do nosso canal, tipo, eles são bem leigos. Até eu sou bem leigo, tá ligado? Ele é um motor que ele é 1.6, aspirado, né? Não tem VTEC, é um Honda que não tem VTEC, mas ele é bem espertinho. Ele é bem grande, né, cara? E já vem novidade aí, logo mais. Vai turbinar? Eita. Turbinar não vou, mas vai vir umas coisinhas diferentes aí pra galera. Então é isso aí. Então, galera, eu já ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, tá? Vai lá no canal dele, tá aqui embaixo, tá? Acho que no comentário fixado vai estar aqui embaixo. Seguem aqui no Instagram, tá? MeReviewsUnderline. E... Eu já falei, escrevi no canal, né? Então, temos aqui uma chave Pix aqui embaixo. Se você quiser estar ajudando a gente com algum valor, você vai estar concorrendo aí ao FUTO Esportivo. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Valeu.